Olá pessoal, sou a Ana Ferrande e vamos continuar com a nossa porquinha. Hoje estou aqui pintando o urso da porquinha. Olha, eu já comecei aqui o corpo dele, agora eu vou explicar como estou preenchendo, certo? Bom, eu estou preenchendo o urso com ocre ouro, sombriando com siena e marrom, certo? Aqui embaixo do pescocinho dele, olha, eu já vou sombrear com um pouquinho de marrom. E aproveitando, já vou iluminar também e já mostro para vocês como estou fazendo este urso. Vou iluminar aqui com branco. Pronto. Para preencher o urso, estou usando ocre ouro e umas gotinhas de diluente. Então, eu vou preencher, olha, a patinha dele aqui. Deixa eu virar, senão vocês não verem. Olha. Eu preenchi mais assim o centro da patinha dele. Vou pegar a cor siena e venho aqui sombreando as laterais, olha, bem em cima dos contornos. Vou pegar a cor marrom e vou sombrear. Olha, entro com pouca tinta. Puxo para o contorno e agora esfumo só um pouquinho para o centro. Novamente, olha, no contorno e joga um pouquinho para o centro. Bem pouquinha tinta no pincel, eu vou passar neste contorno. E vou, olha, sem tinta no pincel, puxar. Lavo o pincel, enxuga bem e vamos ao branco para iluminar. Pouquinha tinta, vou passar aqui, olha, nessa área mais clara e esfumar a cor. Aqui no bracinho dele eu vou fazer o mesmo, olha, ocre ouro. Siena nos contornos, puxo. Puxo, olha, sem espalhar muito a tinta. E aqui embaixo, olha, perto da cabeça dele. Agora marrom no contorno. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, olha, a sombra. Vou fazer uma sombra aqui embaixo, olha, da cabeça dele. E outra sombra aqui, olha, bem a parte de baixo do braço dele. E vou puxar. Pincel limpo. Branco no pincel, pouquinho a tinta. Vou iluminar essa parte aqui, olha. E venho esfumando. Para a cabeça dele e as orelhas, eu vou preencher. Também com ocre. Siena, olha, siena, vou colocar aqui e aqui. E vou puxar, olha. Vou puxar. Outra orelha, vou fazer o mesmo. Na outra orelha, eu fiz o mesmo. Vou pegar agora marrom, pouquinho a tinta. Vou depositar nesta área e nesta área. Olha, sempre pouquinho a tinta. E vou, olha, puxar aqui para o lado de dentro. Agora, vou pegar assim, olha, no cantinho do pincel. E com o marrom, eu venho fazendo um contorno. Não em toda a orelha. Novamente, olha. Um contorno. Olha, do lado de dentro. E agora, aqui do lado de fora, olha. Sempre pouquinha tinta. Pincel limpo. Branco no pincel. Vou iluminar esta região aqui, olha. E vou puxar para cá. Novamente, branco no pincel, pouquinho a tinta. Vou iluminar aqui, olha. E venho puxando o branco de um lado para o outro, olha. De um lado para o outro. Agora, eu vou preencher toda esta parte aqui do urso. Preenchido toda esta parte aqui do urso, eu deixei esta área aqui sem tinta. Vou pegar siena no pincel. Vou sombrear, olha. Aqui em volta das bochechas dele e do olho, olha. Da bochecha e do olho. E vou jogar esta tinta para fora. Novamente, olha. Siena. Siena. E ver jogando, olha, para fora. Aqui no alto, olha, da cabeça dele também. Vou passar siena. E já jogo para cá a tinta. Nas laterais. Sempre pouquinha tinta. E vou colocar um pouquinho de siena aqui, olha. Em cima do nariz dele, entre os olhos. E vou puxar aqui para cima. Vou puxar aqui um traço. Como se fosse uma marcação de costura. Vou pegar a cor marrom. Olha, marrom. Um pouquinho só no pincel. Venho aqui nos cantinhos do olho. E já venho, olha. Sombriando. Aqui do lado da bochecha. Na lateral aqui. Da cabeça dele. E já venho, olha. Esfumando. Aqui em cima, na cabeça dele. Novamente, pouquinha tinta aqui no cantinho do olho dele. Olha, bem no cantinho. Olha. Eu marco uma sombra. Aqui embaixo, olha. Na bochecha dele. E puxo para a lateral. Faço aqui, olha. Um contorno. E dou uma esfumada. Bem leve. Entre aqui, olha. O nariz e o olho dele. Eu vou colocar um pouquinho só de marrom. Bem pouquinho marrom no pincel. Eu vou marcar aqui, olha. Como se fosse uma costura aqui da cabeça dele. Vou pegar o branco no pincel. Um pouquinho branco. E vou, olha. Esfumar. Dando um pouquinho de volume aqui na cabeça. Sem tirar essa marcação que eu fiz. Certo? Pronto. Agora, eu vou pegar a cor. Vamos ver aqui. Pêssego. Pêssego. Eu vou preencher as áreas da bochecha dele, olha. Eu vou quebrar aqui na cama. Now, eu passo para as me de frente aqui. Seus que eu fiz, olha. P likewise. Seus que eu fiz, olha. Falou aqui. Pronto. Pronto. Preenchi e vou pegar a cor caramelo. Caramelo. Preenchi com pêssego. Agora vou sombrear com caramelo. No cantinho do pincel, vou marcar aqui, olha, embaixo do nariz dele uma sombra e aqui embaixo, olha. Aproveito, venho aqui na lateral. Com o caramelo. E aqui embaixo, só o pincel sujo. Com o pincel limpo, eu vou iluminar. Olha, pouquinho só de branco. Eu vou iluminar a parte de dentro aqui da bochecha, olha. Pronto. Olha, com o pincel limpo, eu passo aqui ao redor, olha, e tiro algumas marcas de pincel. Com o verde kiwi, esse tom de verde, eu preenchi essa parte aqui de dentro do ursinho. Aí vai de gosto de vocês. Vocês podem estar preenchendo com rosa claro, ou rosa escura, vermelho, como vocês quiserem, tá? Olha, com o verde kiwi, eu preenchi com o verde musgo, verde musgo, esse tom de verde mais escuro. Eu vou sombrear essas áreas aqui, olha, em volta. Olha, venho sombreando. Novamente, olha. Tudo bem simples. Vem, 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 vem E aí Pronto, preenchido assim, olha, os contornos com o verde musgo Vou lavar o pincel Vou pegar o branco Branco e vou iluminar, olha Mais o centro dele, olha Vou pegar o branco Branco e vou pegar o branco Iluminei essa parte, vou iluminar aqui a barriga dele Pronto, essa parte está feita Vou pegar agora o sépia Aqui é a patinha da porquinha, então vou preencher com sépia O casco dela, olha Seria a mãozinha da porquinha aqui Preenchi, vou pegar o branco No mesmo pincel, olha, e vou marcar uma luz Aqui no dedinho dela, ó, desço Olha Marquei uma luz na patinha dela Agora, aproveitando que o sépia já está aqui na mão Vou pegar uma pontinha, olha, de sépia E vou marcar algumas áreas que eu quero mais escuras aqui no meu urso E vou porque no meu lugar E vou pegar o branco E vou pegar o branco Dito sempre um pouquinho a tinta, eu venho marcando umas áreas mais escuras no ursinho olha pouquinho a tinta vou tirar o excesso da bandeja pronto vou pegar o cabo do pincel vermelho um cabo bem fininho do pincel e branco olha eu vou marcar aqui algumas bolinhas certo? bom agora com o diluente olha o diluente eu vou passar aqui no olho dele do ursinho olha passei o diluente branco coloquei aqui embaixo puxei vou pegar a cor azul petróleo vou fazer aqui olha um círculo aqui e outro aqui quer dizer com o azul petróleo vou marcar as duas o olhinho dele olha fiz isto vou pegar branco no pincel no cantinho do pincel bem pouquinho branco olha vou marcar uma área de luz aqui aqui e outra aqui bem pouquinho a tinta olha eu estou com o pincel quase dois um do cabo vermelho número zero vou pegar a cor preto bem pouquinho preto no pincel vou formar aqui a bolinha do olho dele olha uma aqui e a outra aqui aproveitando o pincel e o sépia vou fazer o nariz dele com sépia branco no cantinho do pincel branco no cantinho do pincel vou marcar olha fazer um semicírculo aqui olha como se fosse uma vírgula dou uma esfumadinha sem espalhar tinta e já marco um ponto de luz com o pincel filete e o sépia eu desço aqui olha e formo a boquinha dele aproveito olha o sépia opa pronto agora com o preto no pincel filete diluído vem aqui olha e vou fazer o contorninho do olho já marco aqui uns pontinhos cílios já vem aqui puxando olha uns cílios bem sem vergonha aqui olha bem só jogadinho ó sem muita olha sobrancelha 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 aqui eu vou fazer como se fosse uns pontinhos um contorninho vamos ver aqui também olha um contorninho e alguns alguns riscos assim olha como se fosse pontinhos e 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 voltar aqui com o branco e com o branco agora e eu continuo aqui com bolinhas olha e formando umas bolinhas e 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 novamente lá no olho dele olha pincel filete tinta branca eu marcar aqui ó o brilho do olho dele o brilho do olho aqui também reforçar aqui esta área e esta área e posso colocar uma pontinha que olha de luz na bochecha dele e e vou fazer o contorno em todo ursinho com a tinta preta diluída e 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 no macacão da porquinha Eu peguei o branco No pincel filete E fiz uns três pontos aqui Uns três pontos Aqui Na barra dela O branco diluído Marquem os três pontos Como vocês podem ver Aqui na alça do macacão Foi marcado Aqui também eu marquei os coraçõezinhos Da mesma maneira que eu fiz aqui na blusa E no laço dela Certo Gente, espero que vocês tenham gostado Dessa porquinha Com seu ursinho Eu vou me despedindo De vocês, mas já planejando Um outro Vídeo Para vocês Espero ter ajudado a todos vocês Que me acompanham no canal Aos inscritos e aos não inscritos Se vocês gostaram Dessa porquinha Deixa seu joinha Para mim Isso motiva bastante A gente que está aqui atrás Trazendo pintura Para vocês Certo? Porque Um joinha aí Significa bastante Para nós Quem não se inscreveu Quem não se inscreveu Se inscreva no meu canal Que eu vou estar sempre trazendo Olha Novidades para vocês E acione também o seu sininho Ou a engrenagem Para que vocês recebam Para que vocês recebam de primeira Alguns vídeos Que eu estou Os vídeos que eu estou postando Certo? Gente, meu Muito obrigado A todos vocês Obrigado pelo carinho De todos Um grande abraço Para vocês Vou me despedindo Mas já planejando Uma próxima pintura Certo? Olha Eu sigo aqui fazendo os contornos O chão aqui Para a porquinha Eu vou usar O mesmo tom de verde Que eu usei Para fazer Essa parte interna Do Do urso Para não ficar Com muito colorido Então Vou usar O mesmo tom O contorno Que eu estou fazendo É com o pincel liner A tinta preta Diluída no soro Ou pode ser diluída Na água também Aí vai do gosto De cada um Certo? Na porquinha Também os contornos Foram feitos Com sépia Onde é a parte Da pele E com preto Aqui na parte Da roupa É isso aí gente Até um próximo vídeo Espero ter ajudado Mesmo vocês Bom O risco Já está disponível Para vocês Na minha página É Riscos De vídeos Ana Ferrante Certo? É só entrar lá Que está lá Ou no meu Facebook Também E aí E aí E aí E aí Obrigado.